Saudações Amigas Nestas e potos e das rumarias Um olá para todos, manéis e marias Manéis e marias, nestes arraiais E pelas rumarias nunca são demais Nunca são demais, é o que eu vos digo Nestes arraiais a cantar comigo Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de lince ao chale De lince ao chale, chinelas, tamancas Vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas, vai fechando a roda Batendo as tamancas Porque está na moda, porque está na moda Só entra quem possa Entre e fecha a roda, porque é festa nossa Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui vem Bom dia Luís, como é que vocês estão? Bom dia, está ok, está quentinho? Ah está bom, mas está uma horazinha, está muito bom Está muito bom Tá muito bom A flagra? A flagra? Não, ok, ok A flagra? A flagra? A flagra? A flagra? A flagra? Ok, vá para cá Ok, vá para cá Mom, é que está, está, está está em Yeti Está em Yeti Está em Yeti E o que está em Yeti? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, bom dia senhora para a escola. Bom dia, como é que está? Muito bem, isso é mais uma festa, não é? Isso é 20 e quase todas as semanas. Sim, até esta altura tem 20. 20, é muito bom. A gente para a semana vai para Hanford, o dia 5 de agosto também vamos para Hanford. Ah, que bom, é sempre bom ver o folclore nas nossas paradas. É verdade, nas nossas tradições. É verdade. É difícil de manter, mas a gente dá de tudo. É verdade, é verdade. Vamos para a marcha agora. Sim, a gente sai quarta-feira. Quarta-feira, boa viagem. Obrigada, obrigada. Boa sorte, bom sucesso. Vai dar um beijinho também em São Jorge. Está bem. Está bem, olha. Está bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma malose pra subir Como é que está? Neste dia eu estarei já quent Não esta sair quentinho É normal pra essa O senhor João tinha vpo aqui para descer? Aqueles imigrantes todos precisam de uma boleia lá? Pois é, lá na hora de boleia. Alguns para cá também. É quando digo boleia que lá vai haver muita falta de taxis. Ah, eu acredito. Acredito. Da maneira que estou a ver aqui e lá. Especialmente este ano está muita gente para lá. Os taxos vão ficar escutados. Os carros, a realidade está bom. Exatamente. Mas pronto. Estavas a dizer assim para passar. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. Estava bem. A CIDADE NO BRASIL Qual é o seu nome? Meu nome é Hayley Hayley, é um nome tão lindo E você está aqui hoje? Hoje não se trabalha Hoje não se trabalha Mais logo à noite Mais logo à noite, tá bom, também tá bom Isto não leva um boizinho ali dentro daquela caixota, não é? Não é, fica a mamila que tinha uma na lenda Uma caixa de cerveja, uma toda assim, se você para boa Mas não é, mas não é, você está meando Eu posso te dar uma pergunta Que já é um tipo de cerveja Qual é o seu nome? O Andrei O Andrei Miel O Obrigado Andrei Miel Obrigado, senhor. Amém. 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 Olá! Ah, não. Bom dia, meninas! Bom dia! Eu amo sua roupa e sua roupa. Obrigado. Eu amo sua roupa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O auxílio vem do Senhor, fecha o céu e a terra. O auxílio vem do Senhor, fecha o céu e a terra. Senhor, deixe-te ver ao homem sobre a obra das vossas mãos, tudo que se meteste a seus pés, com ovelhas e dois, todos os tabães, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que fizeste com admirável sabedoria, e ao homem, criado à vossa imagem e semelhança, o abençoaste em vez do domínio sobre os animais, mostreirei-nos benignamente o vosso poder, e concedei-te que estes animais nos sirvam eficazmente em nossas necessidades, afim que nós, vossos servos, ajudados com os auxílios do Senhor presente, aspiremos confiadamente aos bens eternos. Tudo isto que pedimos por Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco, viva e reina, no unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O padre assim melhor Não fulminhas arrancá Não perto ficas na história Eu por enquanto estou Que esta festa seja em memória De teu pai e teu amor Pela Santíssima Trindade Vão os sonhos de abençoado E destes contigo brilhante Os melhores tempos já se passaram Tu estás de parabéns Quanto chega a tua vez O que me faz de lei Que tu tens O coração português Se que dá-lhe uma chave Só lembro falar com o amor E para tudo pôr-te no ar Ó Fernandes que fechou Homem de bolsa que vai pegar A saúde é só um passo Când ele sai do burro e sã O resto de lixar O burro e moraço Música Em quem a graça divina Música Fica em vossa companhia Terminuta Formas calmas Música Aqui nos Estados Unidos Música Tenho uma salva de palmas Música Palma dos falecidos Música 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 Saudações amigas Um olá para todos Vamos às cantigas Das festas e botos Das festas e botos E das rumarias Um olá para todos Manéis e Marias Maneis e Marias Nestes arraiais e pelas rumarias Nunca são demais Nunca são demais É o que eu vos digo Nestes arraiais a cantar comigo Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de lincinho ao chale De lincinho ao chale, chinelas, tamancas Vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas, vai fechando a roda Batendo as tamancas, porque está na moda Porque está na moda, só entre quem possa Entre e fecha a roda, porque é festa nossa Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as vezes que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Tchau Tchau